Olha só pessoal, que maravilha, eu estou aqui no calçadão Miguel Arraes pessoal, no setor azul. Pessoal, peço a vocês, se inscreva lá, michael santa cruz, estou na mercadoria do moda sendo, vocês vão encontrar lá. E aqui fornecedores do calçadão. Pessoal, vim pra cá, olha só que brusas bonitas que eu encontrei pessoal. Olha só, deixa eu me aproximar aqui. Pessoal, tem essa pretinha aqui, com uma estampa diferente. Olha só essa, que é o game. Tem essa aqui que é uma verdadeira arte, pra quem gosta. Olha aqui pessoal, bem diferente mesmo. Olha só, essa é toda lisa. Opa, me diga uma coisa. Que tecido é esse que eu estou trabalhando? Isso é uma malha penteada, fio 30.1. Fio 30.1. A numeração das camisas que você tem? PMG. PMG, em diversas cores, não é isso? Diversas cores, 8 cores disponíveis. E ela toda branca também. Olha só pessoal, temos ela toda branca aqui, final do ano, essa é a oportunidade de comprar. Olha só pessoal, aqui a gente tem stop, é só vocês ligarem e pedirem. Mais de 8 cores, 8 cores, rapaz. 8 cores diferentes pessoal, como vocês estão observando aí. Malha 31.1, não é isso? 30.1. 30.1. Agudão aqui pessoal, as estampas muito bonitas. Ou mais muito que a outra, como vocês estão vendo. E a numeração do PMG, não é isso? Opa, agora deixa eu fazer uma pergunta. A partir de quantas peças? Pedido mínimo para entrega. A partir de 10 peças. A partir de 10 peças. Você já aqui com estampa está saindo a 15 reais e essa lisa está saindo a 14. Repete de novo, com calma. Essas com estampa. Com estampa. A 15 reais. 15 reais, preço de atacado. Preço de atacado. E essa aqui é a 14. A qual delas é a 14? A lisa, 14 reais. Pô, massa demais. Então beleza. Escuta, deixa eu perguntar um negócio. A partir de quantas peças entrega, de pedido mínimo para entrega, excursões? 10 já dá para entregar. 10 peças. Pronto pessoal, 10 peças já dá para entregar. Beleza, tranquilo. Certinho. Olha aí pessoal, o telefone. Pessoal, peço a vocês, vão lá. Não estragando a turma, segue a turma lá. A mercadoria vai estar exposta lá. Uma mais bonita do que a outra. Pessoal, olha só. Void. É Void. E como era nessa marca? Void. Void. Olha, é diferente, hein? Confecções. Setor Azul, Rua H. É, 26, ala 12 aqui. Pessoal, olha só o telefone. 81, Pernambuco. 9 na frente. 98, 35, 18, 58. Pronto, tá aí. Pessoal, lembrando ao comprar o pedido, inscrever através desse canal para não ganhar o caro de nossos conhecedores. Leva esse link para quem está começando a montar a sua loja, ganhando seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente mesmo, porque aqui a gente é fábrica. Viu, pessoal, o precinho aí? O precinho maravilhoso. Coisa boa mesmo. Olha só, show de bola. Olha só. Obrigado.